Cara, eu não sei que é do outro 5, né? 10 minutos antes aí, cara Tu volta as 2, 1 e 16? 2 e 16? Então tem uma regularidade boa Não, não é boa, é ótimo Tô te falando, cara O professor, caralho, tô te falando que é ótimo Tudo certo, tudo pronto, vai pintar a largada Atenção, valeu Largada a categoria, o Ivo Moura e Segueiro Tudo pronto aqui pelo Autôndromo Internacional de Terlagos Sampa Eles já vêm pra fazer a primeira perna Vamos contornar essa primeira perna Gente, lembra do que eu falei A corrida começa na reta oposta Não tentem definir a corrida Na primeira e na segunda perna do S Não vou nem nos de ar Tá lindo Tá maravilhoso Todo mundo fazendo a perninha, bonitinho Olha, já tem fritadão ali, ó Caramba, meu Aí sim, agora a partida aí começa a corrida Então, vamos lá, já tem fritadão ali, ó Os prendimentos toadão ali, ó Então, vamos lá, já tem fritadão ali, ó E aí? Então, vamos lá Baby, estrela Toadão ali, ó Lestray, ó Cheается Caramba, da Deixote Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Como é que faz meu garoto? Hã? Joia? Não é fora, mano Eeeh, não é pra mim, sabe que é o calor do cão, hein? Bebendo Deu, que brincadeira aí, cara birra da Branca também toca o pé aqui foi malto, cara tá pegando bem mais, cara ele tava pegando o peito ali, ó Eu vou lá, galera Eu vou lá, galera